O melhor do dia de Natal é o menino, a Maria e o José, o presépio, é o trinó, os doentes, a neve, o Pai Natal. São os suspiros, os sonhos e as roscas, os doces, as surpresas, os laços. E os presentes. Porque afinal, o melhor do dia de Natal é durar o ano todo. Jumbo. Tudo para o ver feliz.